Música Chegava no porto, subiam a serra com o trem e desembarcavam aqui na antiga hospedaria dos imigrantes. E aí vinham representantes das fazendas também aqui, que estavam procurando tantos trabalhadores. E as condições que eles encontravam não eram favoráveis nem a que eles produzissem o próprio alimento. Os fazendeiros achavam que eles eram italianos, mas tratavam como escravo no início. Venha passar o seu final de tarde com a gente e conhecer a sua história no documentário Os Imigrantes. Cinema ao ar livre e de graça. Quinta-feira, às cinco e meia da tarde, no Parque da Cidade, em Itupéva. Tchau, tchau.